Aceite a pedra, a pedra de ajuda. Sempre vamos precisar de uma pedra de ajuda. Por quê? Porque nós vamos estar sempre fracassando, ora vencendo, ora fracassando. E ante o primeiro fracasso, ante o primeiro sucesso, não pare. O primeiro fracasso não significa derrota. O primeiro sucesso não significa vitória. Assim diz-me a experiência, que o verdadeiro remédio para não cair é agarrar-se à cruz e confiar no que nela foi posto. O que foi posto ali? A pedra de ajuda. Pode você falar o seu nome comigo? Senhor Jesus, tenha ousadia de dizer, Ele é o meu ajudador. Então você verá. O que me tem feito vencer um obstáculo tem sido o obstáculo anterior. Porque Ele tem me dado uma experiência que eu posso ser vencedor. Quando Davi venceu um obstáculo e que apareceu o outro, Ele carregava o testemunho do anterior. Ele pode dizer, Aquele que me ajudou a vencer o leão me ajudará a vencer o urso. Aquele que me ajudou a vencer o urso me ajudará a vencer o Golias. Aquele que me ajudou a vencer o Golias também pode me perdoar e me retornar o gozo da minha salvação. Mas há espinhos na vida. Há espinhos no caminho. Quantos espinhos haverá no caminho? Quantas pedras? Quantas muralhas? Gosto de lembrar que além dos espinhos existe o perfume de uma flor. E se tem pedras? É porque estou no caminho. E se existe muralhas? Ora, estou na batalha e sei quem me ajudará. Sei que posso confiar no exército de Deus, na grande pedra de ajuda invencível, pois sei que Ele é nosso Deus e lutará por nós.